do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicito aos senhores deputados e deputadas que a subscrevam. Passamos à primeira fase da ordem do dia, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.082, de 2015, em primeiro turno, que acrescenta incisos ao artigo 5º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de preservação permanente e da outras providências. De autoria, o deputado doutor Jean Freire. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, a requerimento do deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Leonidio Bolsa. Nós estamos aqui retirando o nosso parecer apresentado anteriormente e estamos apresentando um novo parecer, que a proposição exame visa acrescentar, inciso ao artigo 5º da Lei nº 15.082, de 2004, de forma a incluir o Rio Santo Antônio e o Rio Preto no hall de rios de preservação permanente que trata esta lei. Em parecer anterior, nós não havíamos feito referência e avaliação do Rio Preto, que se trata de um rio nacional. Então, portanto, nós estamos apresentando um novo parecer, apresentando apenas o Rio Santo Antônio. Diante do exposto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Em discussão. Senhor presidente, eu queria pedir vista a este projeto. É regimental. Vista concedida. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, é regimental, respeito muito a opinião do companheiro. Senhor presidente, eu só queria passar para os novos pares a importância deste projeto. Depois do que aconteceu, o crime que aconteceu em Mariana, basicamente levando à morte o Rio Doce. E estudos mostram que o Rio Santo Antônio tem por volta de 80% das espécies que tinha no Rio Doce. E que, se nós transformarmos este rio em preservação permanente, essa é uma oportunidade. Tendo aí esse, digamos, esse berçário de espécie do Rio Doce, se nós transformarmos esse rio em preservação permanente, é a oportunidade da gente salvar o Rio Doce. Eu não sei se é possível ou não, senhor presidente, se for possível, eu gostaria de pedir ao companheiro se teria como reavaliar o pedido de vista, se for possível isso. Deputado João Fredo, eu gostaria também, da mesma forma que você, de a gente tivesse uma discussão mais ampla em cima desse projeto, uma vez também que o setor produtivo também quer estudar o projeto, para ver qual a possibilidade, porque às vezes você impossibilita também de tantas coisas e acaba que o projeto aí penaliza um outro lado, que é o lado da produção agrícola. Então, eu entendo e com toda certeza o senhor novamente vai estar aqui, como eu, e se Deus quiser, a partir de fevereiro, nós possamos aí estar analisando esse projeto com calma, podemos fazer uma audiência pública, tudo em cima disso, para que a gente possa aí ter uma certeza maior da necessidade daquela região em cima disso, também do lado da produção agrícola. O projeto de lei nº 5.130, de 2018, reconhece o modo de fazer o doce cartucho do município de São José do Alegre como de relevante interesse cultural do Estado. De autoria, o deputado Duarte Bechir. Relator, é o deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, de autoria desse iluso deputado Duarte Bechir, o projeto de lei nº 5.130, de 2018, reconhece o modo de fazer o doce cartucho do município de São José do Alegre como de relevante interesse cultural do Estado. Nós estamos aqui, meu caro presidente e do seu autor, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto nº 5.130, de 2018, mas também, colocando aqui uma ressalva, que você vai ter que trazer muito doce cartucho para a gente estar, um grande abraço. Essa é a conclusão, senhor presidente. Sem dúvida. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não havendo mais nada nesta pauta e cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece, presidente e senhores parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, ordinária, determina a lavratura da área e encerra o trabalho. Lembrando que nós ainda temos uma reunião extraordinária a seguir.